Pessoal, eu sou o Pani, estamos aqui na Queda Livre, sabadão, a Aline veio aprontar uma hoje aqui, aqui ó, não larga o celular, fala aí pra quem que você tá mandando mensagem aí ó, eu não tô mandando, tô apagando a foto pra eu, vou explicar, a Aline veio aqui em Boituba, na Queda Livre, vamos subir 4km de altura e cair a 200km por hora, vamos lá, quem que tá junto aí? A mão vai pular, vamos fazer um treino aqui então, chega aí, deita aqui de frente pra mim, seguinte ó, estamos lá na porta do avião, você tá segurando equipamento, agachadinha, coloquei sua cabeça pra trás, sentiu que o pé saiu do chão ó, isso, arquear o corpo, perfeito, tomou o tapinho, pera né a bunda, o tempo inteiro, vai ficar o tempo inteiro assim, tomou o tapinho aqui, solta os braços E aí, fala aí, como é que tá? Ó a máquina aí ó barkana поговорam vou lá ó ó ó ó ó ó ó ó Há, 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 há And my dream is to fly over the rainbow So, há, 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 há And every day of the week we party up In the club lovin' them models up And every night we race them bottles up So, há, 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 há Chilling like a villain, dying by the cola Barney Rockin' on that robot fashion, police get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady in balance, I got skinned the color toffee Chilling and my man lost, you can call me off And it's on to the next floor like the captain Rossi And I'm super sleeping, it's my baby Hey! Ai, que delícia! Mas tá chovendo uma chuva, né? É, abriu muito! Gostei, como é que foi? Nossa, foi maravilhoso! Fala aí, Aline, como foi? Nossa, sensacional! Valeu a pena? É, é única, é única a sensação Olha, Aline veio aqui, se jogou Descabelamos, pronto pra próxima? Isso aí! Parabéns, toca aí, bem-vindo à Queda Livre! Obrigada, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!